Olá a todos, tudo bem? Bom dia, boa noite, só para ser justo aqui com o dia e com o horário, dia 9 de fevereiro às 18 horas, começando mais um bate-papo aqui sobre temas relevantes na nossa trilha de inovação da Fundação do Cabral, como sempre sendo o mais objetivo possível, meu nome é Hugo, Hugo Tadeu, professor da Fundação do Cabral, lidera o nosso núcleo de inovação e empreendedorismo, além de atuar em vários programas da Fundação do Cabral nesses temas, inovação, empreendedorismo e transformação digital, hoje aqui com o meu querido amigo Gil Giardelli, super professor, palestrante, da mesma forma recebendo o meu querido amigo Wagner Cojo, que tem uma larga experiência no setor de tecnologia e, como sempre, seguindo os nossos combinados. O foco aqui é ter um bate-papo, um diálogo super aberto, sem script, como eu combinei com os dois, ainda mais para a gente poder trazer um tema que é tão quente e relevante, como a gente propôs aqui para vocês, que é o futuro da transformação digital. E, aliás, até para fazer um spoiler, o futuro é esse que vem exigindo tanto de eficiência, tanto de uma análise mais coerente desses investimentos em tecnologia, para a gente poder entender se o futuro é tão tech mesmo, como dizem por aí. Aliás, sou suspeito para falar isso, sendo um professor que lida com assuntos de tecnologia. Gil, depois Wagner. Engraçado chamar você de Wagner Cojo, mas tudo bem, vamos lá. O que vocês falam? Se apresentem um pouquinho, como sempre o convidado, né? Cojo, fala um pouquinho de você aí para tudo. Muito bem. Boa noite. Hugo, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você, estar entre amigos de longa data e com o Gil também. Enfim, a gente estava comentando aqui nos bastidores, acho que mais de 20, quase 30, né, Gil? Não vamos falar muito quanto tempo exato, se não entrega a idade. Mas eu estou hoje como diretor executivo aqui no Brasil para a Evox. A Evox Global é uma empresa de tecnologia americana, que foi fundada pelo Gilmar Batistella, é um ex-executivo brasileiro aqui, de uma das big techs aqui do Brasil. Ele fez a venda dessa operação aqui no Brasil, que se chamava Resource, se mudou para Miami e fundou a Evox. Depois a gente fala um pouco mais qual que é o papel aí, mas tem bastante experiência aí no setor de tecnologia, marketing, comunicação. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre o futuro da transformação digital. Vai ser difícil, né? Porque competir com o Gil aqui e com o Hugo é covardia, né? Mas eu vou tentar dar meus 20 centavos aqui. Obrigado. Você está sendo injusto a coisa, mas tudo bem. Professor Gil Jardelli, como eu costumo brincar com o Gil. Gil, dá uma pitadinha para a turma. O que você tem visto sobre você um pouquinho nesse início de ano? Conta aí para a gente, hein? Primeiro, feliz 2023. Meu querido capo de tuticapo, professor Hugo Tadeu. E meu amigo Wagner, que a gente trabalhou há muito tempo atrás, numa época que tinha um evento que chamava First Tuesday. Que era a primeira terça-feira do mês. A gente se encontrava aqui e trabalhava com internet. Dava para encher uma Kombi. Então, é uma honra estar aqui. E sobre a transformação digital, acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre essa inteligência artificial generativa. Que está mudando quase tudo aí. Boa noite. Ô Gil, não tem como não começar pela sua fala, né? Porque você vem com os paradoxos, né? Como sempre. Porque você traz a primeira questão da inteligência artificial regenerativa. Você fez com o que eu entendi direito. E, ao mesmo tempo, você traz a perspectiva da época de uma Kombi, quando vocês dois trabalhavam com tecnologia. Vou começar de trás para frente. Porque, usualmente, a gente pede ao convidado para falar. Mas eu vou começar pelo Gil. Depois eu puxo com o Seikico hoje. O que você viu? O que você vê hoje, Gil? Nesses temas relacionados à tecnologia. Ou seja, o que as empresas têm demandado. Qual foi a evolução que você enxerga, né? De tempos de Kombi para hoje, demandas futuras. O que você fala para os colegas aí? É um tempo maravilhoso. Porque eu tive a condição de começar nesse mundo de internet, de tecnologia. Eu, na época, estava na indústria de publicidade. E quase não se acreditava naquilo. Eram poucas pessoas. Então, por exemplo, hoje, um dos... Os grandes nomes ali estavam com a gente. Mandique. Estava o fundador do Buscapé. Os fundadores. Estava o fundador do Mercado Livre. Então, assim, quando você falava de Mercado Livre, né? As pessoas falavam assim, poxa, isso é uma loucura. Hoje, tem tanta força ou mais do que um correio, por exemplo. Então, foi um presente da vida poder ver esses últimos três décadas o que foi dessa evolução. E aí, saltando para hoje, falando dessa inteligência artificial generativa, né? Que é o BARD, que é o ChatGPT. É só a ponta do iceberg que está acontecendo aí com esse deep learning. E aí vai mudar tudo. A transformação digital. Estamos num momento que aconteceu há 30 anos atrás, que é mudou tudo. Então, eu concordo com a fala. Estava vendo a fala agora de Bill Gates, quando ele se encontra com o Steve Allen, que eles estavam fundando a empresa deles em 75, em 73. Que ele recebe lá um... Ele vê um algo falando sobre internet. E aí, eles começam a montar a Microsoft. A gente está vendo esse mesmo momento. Só que agora, com essa... O que é essa sopa de leitrias? Um chama BARD. E aí, lança esses dias e faz as ações da empresa, do Google. No caso, caiu 9% porque cometeu um erro. Então, o que é esse deep learning que se fala tanto desde a década de 50? Tempos fantásticos para a gente estar debatendo aqui. Ô, Cojo, vou fazer a mesma pergunta para você. Se você voltasse lá na sua época da Kombi, como disse muito bem o Gil. Aliás, vocês relembraram o nosso saudoso Mandique. Não sei se todo mundo aqui lembra. Tempos que a gente tinha um provedor A, para não citar o nome aqui, ou um outro provedor B. Depois veio um provedor C, que veio de um canal de mídia. E essa história toda foi crescendo. Mas, do tempo da Kombi para hoje, o que você viu dessa transformação digital antes de a gente falar do futuro, Cojo? Muito bem. Nossa, eu vi muita coisa. Eu acho que tem alguns pontos aí que são bastante marcantes para a gente. Eu que vim do mercado de comunicação, que é um mercado que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. E a gente via ali o processo todo de comunicação acontecendo. Existiam os grandes players de mídia, que centralizavam os grandes investimentos de mídia, etc. Existia ali um movimento. Quando a gente começou esse processo de digital ali, o digital era muito relacionado ainda à publicidade. Não era um movimento de transformação de negócios digitais, como tem hoje com a visão de nova economia. Então, ali a gente ficava quase que num departamento, dentro das agências de publicidade, os clientes. Então, tudo que vinha alguma coisa falar de internet, o investimento na internet era baixo. Então, os grandes, os big players aí do mercado, tudo chegava lá, fala com os meninos da internet ali. E aí você vê, ao longo do tempo, alguns anos depois, esses meninos da internet gerando disrupções no mercado. Então, o mercado tem que se reinventar, tem que se reorganizar. Isso não tem a ver com competência ou incompetência de nenhum dos lados. Mas de sim, uma mudança que gera no comportamento do consumidor, conforme as tecnologias digitais vão entrando no mercado. E essa mudança de comportamento gerada no consumidor, até às vezes com soluções que estão surgindo, que não estão dentro do segmento específico de uma determinada marca, de uma determinada empresa, mas com outros segmentos, e ela acaba gerando expectativas de consumo e de uso das soluções de uma maneira diferente. Então, essa mudança de expectativa faz com que os consumidores tenham necessidades novas, e aí eles vão exigir que as marcas, que as empresas, que a indústria toda vai entregar soluções diferentes para eles, e modelos de resolução de serviços e produtos diferentes. Então, eu lembro até de uma frase que o Tales Teixeira, o Tales Teixeira você deve conhecer bem, é um brasileiro, professor de Harvard, e ele sempre diz ali nas falas dele, ele fala que quem disrupta o mercado não são as startups, quem disrupta o mercado são os consumidores. Então, eu vi muita coisa acontecer ao longo desse período, e aí, dentro de uma parte da jornada da minha atuação, da minha carreira, eu senti a necessidade de conhecer mais profundamente exatamente essa frente de tecnologias, de digital, e aí eu migrei para o setor de tecnologia para poder ter um conhecimento mais profundo. E hoje as coisas se misturam muito, né? Você já vê, você já tem uma dificuldade de entender o que é tecnologia, o que é marketing, o que é comunicação, as coisas se misturam muito, e aí a gente está vivendo essa ebulição toda que nós estamos vivendo hoje, passando pelas grandes ondas da transformação que nós passamos aí nos últimos tempos. Deixa eu colocar um pouquinho de caldo na linha aqui para os seus dois, vai. Sendo um pouquinho professor, porque a gente pode pegar uma narrativa aqui de inovação em tecnologia, para não ficar falando de transformação digital, que poderia ser uma narrativa de desenho e jornada do cliente, que foi o que você falou agora, Cojo. Começa a trabalhar com inovação em tecnologia a partir de uma demanda do cliente. Então, eu poderia abrir a janela aqui de trazer essa perspectiva. Vamos olhar o mercado, vamos levantar dados, que cliente é esse, que jornada é essa, e de que forma que a gente poderia integrar, então, com modelos mais operacionais e analíticos e ofertar a solução. Por outro lado, eu podia trazer a perspectiva dos cenaristas, que sempre falam que as empresas de tecnologia, às vezes, ofertam soluções para o mercado, que nem o próprio mercado vai entender o que é isso, para depois a gente conseguir, então, transformar em alguma solução. Vocês estão em qual lado, hein? Ou nos dois? Um dos dois? O que vocês falam? Para a gente poder discutir tecnologia, qual que deveria ser o guideline das empresas ou de quem queira ser, porventura, empreendedor para discutir esse tipo de solução? O que você acha, Gil? Você que é cenarista, o que você falaria para os colegas? Vamos pela jornada? Vamos pelo cenário? Ou pelos dois? E, se for, o que fazer com isso? É, professor Hugo, essa semana, na segunda-feira, a gente teve uma reunião lá e você colocou um ponto muito importante, que a inovação, ela começa a se tornar, como foi a eficiência, a se tornar invisível, e não ficar mais tão em destaque, e eu concordo com você. Por quê? É só a inovação por si só, ela não está conseguindo responder a esse novo mundo. Antes de eu falar para onde a gente vai, uma das áreas que eu estou estudando aqui, por causa da indústria farmacêutica, nós já temos uma empresa, que ela existe, já tem seu prédio, não é que ela tem valuation, ela já vale, ela teve um investimento inicial de um bilhão de dólares, e essa empresa está trabalhando na desextinção de animais que foram extintos, como o mamute, como o dodô das Ilhas Maurícios, como o Diabo da Tasmânia. Aí, quando as pessoas veem aquela notícia, elas falam assim, nossa, então eles conseguiram fazer renascer dois filhotes de mamute, mas é muito mais profundo que isso, a gente está falando de todo o impacto na indústria farmacêutica, está falando na área mais importante hoje da indústria de health, que é o que todo mundo está correndo atrás do que seria a fonte da juventude. Então, essa empresa, ela até tem um final dela, que é fazer voltar esses animais, e aí tem um debate ético, mas tem uma indústria por trás que ela é trilionária. Mas como você consegue criar uma empresa que pensa em desextinção? E aí eu acho que, além da inovação estar ficando invisível, ela tem que fazer o que aconteceu no segundo mandato do presidente Roosevelt, que é, antes da inovação, em cima dela tem um chapéu de estudos do futuro. E aí, no Conselho de Estudos do Futuro, não é só fazendo a transformação, mas é assim, o que vem pela frente? Como que a rede da hoteleira está reagindo em relação ao turismo espacial? A rede Hilton está fazendo isso. Por que a Nike está fechando lojas aqui na América do Sul e só focando muito mais no metaverso? Tem um porquê. Então, se a gente entender que o governo americano monta uma cadeira de estudos do futuro na década de 30 para 40, com o presidente Roosevelt ali para pensar futuro, porque ela falou assim, só ter a Bell Labs, é só fazer patente e não colocar inovação. Aí, quando você tem uma Shell que cria isso na década de 70, e hoje ela fala, somos especialistas em imunologia. Então, como cenarista, eu acho que a inovação é importante, mas a inovação por si só não está dando a resposta. A gente tem que pensar o que vem do futuro? E aí o futuro já te responde. O consumidor, ele não gosta de ser chamado de consumidor, e 99% das vezes ele não sabe como vai ser o futuro. Então, é caminho das indústrias. É parte da indústria dar esse caminho. O que você acha, Cojo? Para a gente começar esse start aqui sobre transformação em digital? Eu concordo muito com o que o Gil traz aqui. E, assim, ele trouxe um ponto que é exatamente onde eu iria bater, que é a questão da visão de futuro e da construção de futuro. Então, assim, hoje eu participo de alguns grupos onde a gente faz os estudos de futuro, são baseados em modelos de foresight, de pool hunting, etc. Tem toda a sua história aí com Faith Popcorn, quebra da Kodak, etc. Então, a gente já conhece bem essa história, né? Mas a gente vê que, assim, qualquer leitura, o futuro ele não é previsível, né? Você não consegue fazer uma previsão do futuro, mas você consegue identificar claramente os sinais que estão apontando tendências e como essas tendências vão eventualmente impactar na vida das pessoas. Então, a partir dessa leitura, você consegue ter um vislumbre de futuro. Quando você tem esse vislumbre de futuro, aí você está exercitando, sim, um pouco a sua capacidade criativa como ser humano. Então, você vislumbra essa frente, né? De como começar a olhar para essas tendências, para esses sinais, e você começa a imaginar soluções que possam atender ou que possam gerar uma nova demanda, um novo modelo de negócios ali num futuro próximo, e você começa a testar fazendo o uso da prática mais clássica da inovação, né? Você começa a testar soluções para tentar entregar. Então, acho que ela vem de dois lados. A inovação que ela vem do passado, aí, ela está muito baseada num modelo mais incremental, num modelo de trazer mais eficiência para o dia a dia, etc. Mas as revoluções que vão acontecer, de fato, no mercado, elas estão baseadas em futuro e tendência, e a grande maioria das empresas mundialmente reconhecidas como inovadoras, fazem uso dessas técnicas de foresight, de co-hunting, para poder antecipar futuros, né? Então, eu acho que tem aquela questão de você trabalhar para produzir uma inovação com base no que está acontecendo agora, mas quando você visualiza e você imagina um futuro possível, você altera o seu momento presente, você altera a sua forma de trabalhar agora e, consequentemente, você acaba produzindo inovações mais disruptivas, né? A gente tem bons exemplos disso. Agora, quando a gente olha só para a expectativa do consumidor, também não é uma realidade, né? Já dizia Ford que se ele perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas diriam que elas queriam cavalos mais rápidos. Então, eu acho que é um bom exemplo aí de como se produzir a visão de futuro. E tem, obviamente, dentro do mercado de tecnologia, do mercado do contexto digital, a gente fala muito sobre fundações, né? Então, a gente tem a oportunidade hoje de ter fundações muito bem estruturadas, tecnologicamente falando, evolução de machine learning, de inteligência artificial e tantas outras tecnologias, que permite que a gente tenha uma capacidade criativa e de inovação digital mais avançada do que a gente tinha antes. Então, à medida que essas fundações vão evoluindo, também vão dando mais capacidade para a gente, como ser humano, produzir inovações mais ruptivas. De novo, vocês dois estão trazendo perspectivas bem importantes, né? Vou trazer um pouco para a minha sardinha aqui, né? Se eu tentasse traduzir em termos mais operacionais do que a gente está discutindo aqui, eu gosto muito de ir em projetos ou programas que a gente atua aqui na Dom Cabral, na Fundação Dom Cabral, discutir o que eu chamo de visão futura. Ou seja, num planejamento estratégico, como é que eu crio essa visão futura? E, normalmente, visão futura está conectada com o planejamento estratégico, com certo cuidado para quem faz o planejamento estratégico, porque tem muito cético nessa história. No outro dia, eu até publiquei uma coluna falando sobre isso, dos dinossauros que fazem planejamento estratégico, com todo respeito, aqui. Ou seja, como é que eu crio essa visão futura da estratégia e eu conecto com técnicas, né? Vocês dois falaram aqui agora, com foresight, com especialistas, com roadmaps. Ou seja, conseguindo também conectar com bases interessantes em relação ao meu negócio. Aliás, trocentas empresas de tecnologia, Cojo faz isso muito bem, Gil também faz muito bem, que é ter esse outlook de mercado. Tentando entrar agora num pouquinho mais das dicas, né? Para esses assuntos, né? Como é que vocês usualmente sugerem para as empresas ou para a empresa, em especial Cojo, Gil, para as empresas que vocês atuam, fazer essa análise de futuro e tentar traduzir em portfólio minimamente de projetos para a tecnologia, Gil. Começando com você para ser um pouquinho joagral aqui. Eu estou num projeto muito agora, né? De educação, que a gente está pensando na educação do futuro. E aí, a primeira parte que a gente tinha que entender é que, assim, ali é um caso de, enfim, ainda não é a universidade, né? A gente está falando até o segundo fundamental. e esses alunos, eles estão muito entendeados com aquele conceito de sala de aula tempo concreto, espaço concreto e tempo cronometrado. Então, não é que a gente vai acabar com esse tempo, mas como que a gente consegue trazer uma realidade de escola, né? Para as gerações mais novas que condiz um pouco da vida deles, né? Como que a gente consegue convencer o papel de gestão de milhares de professores, porque é um projeto para o Estado, né? De que eles precisam ter outras metodologias e que agora... Então, o que eu falo sobre isso? Muito mais do que a gestão da transformação digital é a gestão da mudança, aonde a gente vai ter que todo mundo ali tirar os nossos véus da ignorância e eu estou falando dos véus da ignorância no sentido de entender o desconhecido, conhecer que, né? É o caso ali que eu estou citando. A gente sabe hoje que é uma pessoa da geração mais nova, ela tem acesso a 15 vezes mais conteúdo do que a minha geração da década de 70. Se ela está absorvendo aquilo, é uma outra história, mas ele já tem acesso a isso. E aí, como que a gente faz para melhorar? Então, de novo, não tem como a gente lutar contra as mudanças, mas a gente tem que entender, e acho que você falou a palavra bem certa, dessa estratégia de assim, as próximas gerações que estão ali com tantas ferramentas, que já estão falando de metaversos, já estão lá, como vai ser a sala de aula deles? E, claro, a gente nunca vai ter que atender alunos como clientes, nunca, mas a gente tem que entender essas mudanças que não são só apenas de comportamento, mas até cerebrais. Então, como diz um amigo lá de fora, se você não estiver pronto para fazer a desruptura do seu negócio, alguém fará isso para você. E é o que está acontecendo. Então, vamos primeiro se convencer de que mudou. Todo mundo sabe, mas a grande maioria deseja ser a âncora anti-mudança. O que você comenta, Corjo? Muito bacana. Eu, assim, eu vou voltar e citar de novo o Thales Teixeira aqui, porque eu sou fã. Ele lançou um livro recentemente, em 2019, final de 2019, não me lembro exatamente, que é o Unlocking the Customer Value Chain. Nesse livro, ele trouxe ali uma visão do desacoplamento. Então, basicamente, o que ele traz ali como lógica que eu acho muito interessante. O primeiro grande impacto para uma organização é você começar a ter uma perda de receita repentina. Então, você imagina, por exemplo, como imaginar uma blockbuster, ela começa a ter uma perda de receita repentina. Ela precisa fazer alguma coisa. Se ela não fizer, a gente já sabe qual é o resultado. Mas você tem outros exemplos que são citados que são estudos de Harvard, por exemplo, como o caso da Best Buy. O caso da Best Buy, ela começou a sofrer um processo muito radical que foi o processo do showrooming. Então, as pessoas iam para a loja, viram ali os produtos, testavam os produtos, esclareciam dúvidas e aí fazia a compra digitalmente, saía da Best Buy e não comprava na loja e saía e fazia a compra na sequência via Amazon. Então, assim, se encaixa muito com a fala do Gil, não é assim, não dá para você brigar com a mudança, você tem que aceitar. Então, houve uma mudança de pensamento ali, como é que a gente faz para a gente retomar mercado? Então, eles fizeram todo um estudo para entender quais são os impactos e no fim das contas eles foram fazer uma parceria com a Amazon e dividiram ali os seus espaços, criaram espaços como se fossem espaços de exposição de produtos. Então, obviamente, não é tão raso assim o caso, ele é mais complexo que isso, mas ele traz ali uma visão de mudança. Então, eu acho que a primeira grande questão aí é assim, quais são as empresas que estão sofrendo ou que vão sofrer algum tipo de disrupção, não porque vai surgir um novo entrante no mercado ou uma nova startup, mas porque o seu próprio modelo de negócio está sendo diluído. Então, por exemplo, eu tive uma conversa recente com um executivo que fica em Londres e ele faz parte de um grupo que é da indústria de pneus. Bom, leitura deles, assim, olhando para o futuro, a China vai dominar a produção de pneus no mundo, não tem jeito. e cada vez mais a qualidade do pneu não vai fazer tanta diferença. Então, como é que eu vou me manter competitivo no mercado se eu vou em algum momento ali na frente e vou esbarcar com um gigante que não tem como eu competir? E o próprio consumo interno dele já vai ser um turbilhão de coisas. Então, eles começaram a investir em telemetria. Vou investir em telemetria, vou entender os outros aspectos que estão relacionados ao automóvel. Então, a empresa precisa de alguma forma começar a movimentar nesse sentido. E aí, respondendo diretamente a sua questão, professor Hugo, assim, as empresas elas precisam entender como que essas técnicas são aplicadas. Então, como que eu faço um estudo de futuro e tendências? Algumas empresas estão começando a fazer um trabalho de laboratórios de futuro dentro das suas organizações que estão trazendo como se fosse um centro de excelência para que essa comunicação, esse entendimento dessas técnicas possa ser disseminado na empresa e a empresa possa vislumbrar essas tendências e conseguir tentar antecipar possibilidades e exercitar um processo de inovação. Então, é assim que as empresas estão começando a fazer hoje que é mais ou menos o que se fazia há 5, 10 anos atrás com relação ao processo de inovação que hoje já está bem mais avançado, bem mais maduro nas organizações, mas a gente sabe ainda por uma série de estudos que ainda tem que evoluir bastante. Então, não sei se eu respondi exatamente aí a sua questão, mas eu acho que deu para dar uma pincelada. Super respondido. Aliás, o Pedro, Pedro Bandeira, meu querido Pedro Bandeira, que foi nosso participante aqui do Transformação Digital. Aliás, só para fazer um spoiler, Pedro, que foi participante, está dizendo que a gente conseguiu dar um salto na carreira dele e na visão futura. Venham para o Transformação Digital, nosso programa, super querido programa. Só para trazer uma perspectiva que o Pedro ainda coloca aqui, falando sobre futuro, esse conhecimento sobre o futuro, mas me permitam só fazer um pequeno spoiler, porque se eu pegasse o nosso framework de transformação digital, acho que a gente fala de visão futura, a gente fala dessas técnicas, mas me permitam puxar um ponto de atenção que acho que pouca gente tem falado sobre isso, que Cojo falou agora e que Gil também, ou seja, tocou nesse assunto na pergunta anterior. É sobre o perfil de liderança. Nas minhas andanças por aí afora, eu sinto uma dificuldade gigantesca para falar com líderes sobre temas de tecnologia e transformação digital e temas de inovação de uma forma muito direta e objetiva. Porque todo mundo sabe que líder, não importa o que eu seja o cargo, se é conselheiro, se é presidente, todos esses líderes têm como mecanismos ou mecanismo de incentivo que é remuneração variável no trimestre. E a gente está falando de futuro. Como é que eu gero um senso de engajamento para esses líderes, para a pauta da transformação, da visão de futuro e que isso gere performance nas companhias que eles estão atuando? Perguntinha difícil, hein? O que você me fala, Gil? Olha, nós já temos uma Bolsa de Valores em Nova Iorque, a LTCE, que ela fala assim, é importante o quarter, é importante o ano fiscal, mas qual é o pensamento desses gestores atuais, C-Levels, para o que ele chama da gestão da prosperidade do futuro? O que eles estão fazendo para as próximas gerações de executivos e executivas assumirem essa empresa? Então, você desamarra um pouquinho esse conceito apenas do ano fiscal e do quarter, que é a grande amarra para pensar futuro e para pensar inovação. Eu acho que o Fábio Ban, que é um amigo que está aqui, ele citou a Sociedade 5.0, a gente, em um dos nossos encontros, trouxe um diretor da NTT Data, que é uma empresa japonesa operando aqui no Brasil. ele já usa um conceito da Sociedade 5.0, que é o quê? Existe sim uma margem de lucro, mas existe também dentro dessa margem um valor que deve ser investido em pensar futuro, em stakeholders, em sociedade. E eu acho que o grande problema dos executivos nesse exato momento, os C-Levels, homens e mulheres, não importa, ontem, antes de ontem, teve ali o recorde, que era do Cariab do Jabá no basquete, e o Lebron bateu. Só que quando você pega a foto do momento que ele está ultrapassando o limite do que era o recorde de pontos feitos pelo Cariab do Jabá, só tem duas pessoas que não estão com o celular na mão. E uma dessas pessoas, quem que é? O fundador da Nike. Eu não estou dentro da cabeça dele, mas ali faz uma analogia muito clara, está todo mundo ficando muito olhando para o lugar errado enquanto tem poucos observando o que significava aquele momento. E a gente está muito... A gente precisa experimentar mais a conexão, ler bons livros, fazer o curso de transformação digital que o professor Hugo Tadeu para entender o que está vindo por aí, porque está todo mundo olhando, tipo, deixa eu olhar aqui no meu celular uma coisa, está num momento marcante, aquela foto vai sair em todos os lugares, mas enfim, eu acho que é um pouco dessa displicência que a gente está tendo com o futuro. e aí torço para que elas sobrevivam, mas só para acabar o raciocínio, mas o que está acontecendo particularmente com a Marisa e também com a Americanas, nos Estados Unidos esse tsunami contra o varejo já aconteceu há alguns anos. Tem um livro, só para vocês terem uma ideia, que são livros de shopping centers fechados e o que aconteceu depois de alguns anos com esse shopping center. É um livro, é um livro de arte e tal, mas assim, foi preparado que vire um tsunami e aí encerro, Hugo e Cojo, o que é a frase, acho que é espetacular, da presidente do Banco Mundial, que ela disse assim, está vindo um tsunami e a gente está aqui discutindo se vai usar maior o biquíni ou sunga branca. e o oficinário também. Adorei. Vou começar a pensar o que eu vou usar aqui, Gil, está tudo bem. Enquanto isso, tem gente vendendo prancha, não é? É, pode ser, vou procurar uma prancha, vou procurar um, sei lá, um jesquinha, alguma coisa assim. Muito bom. Assim, eu acho que quando você pega aí, tem algumas escolas clássicas que utilizam alguns frameworks, e licenciam frameworks para as principais escolas do mundo. Um deles aí, que a gente já, já ouvi falar muito na própria fundação, entre outras escolas aí, que é o Innovation, o Innovators Method. O Innovators Method, ele usa um indicador super importante, que foi um indicador criado pela Forbes e pelas bolsas norte-americanas, que é o Innovation Premium, é um prêmio que as empresas de bolsas e investidores pagam pela capacidade de inovação ou pelo portfólio de inovação que as empresas estão produzindo. Então, tem empresas que têm um percentual muito grande do seu valuation, do seu valor de mercado, baseado nesse prêmio com capacidade de inovação, porque ela está garantindo a competitividade futura da organização. E aí, quando a gente fala de competitividade futura da organização, invariavelmente, a gente não tem como fugir disso, mas a gente vai esbarrar e esbarra num movimento que está se acentuando cada vez mais e vai se acelerar muito nos próximos anos, que é o movimento de transformação institucional das organizações. Então, se a gente olhar para as grandes ondas de transformação que a gente tem no mercado, eu arriscaria dizer que a próxima grande onda não é mais uma transformação digital, não é uma onda de transformação digital, é uma onda de transformação, porque o digital no futuro próximo já vai ter se tornado core, então, não tem mais nem necessidade de transformar digitalmente, eu vou precisar transformar num outro aspecto, e esse aspecto é um aspecto institucional que vai esbarrar consequentemente num modelo de transformação ESG. Então, eu arriscaria dizer que a próxima grande transformação que vem no mercado é uma transformação ESG que vai precisar passar por aspectos muito próximos do que a realidade da transformação digital foi. Por quê? Porque ela vai exigir uma mudança de pensamento, uma mudança de cultura, uma mudança de mindset, onde as pessoas vão precisar readequar a forma de fazer negócios, a forma de atuação, a forma de entregar o valor para o mercado, e consequentemente o consumidor também vai gerar uma busca, uma pressão de mercado muito maior. Então, isso invariavelmente, indiscutivelmente, vai ter que atingir um último elo que eu imagino da transformação, que é a transformação dos conselhos das organizações, onde os conselhos precisam de fato entrar efetivamente na nova economia, ter um entendimento bem claro do que significa esse movimento, quais são os impactos que a tecnologia traz, como que a visão de futuro influencia no futuro da organização, para que ele possa fazer um direcionamento, uma solicitação e representar os interesses dos investidores com base nessa visão de futuro. então, eu acho que esse movimento ele começa a se acentuar agora, você comentou do Fábio Bann, o Fábio Bann está aqui nos assistindo, é um grande amigo também, ele faz parte do Conselheiro de Trends Innovation comigo, então a gente está junto lá em algumas iniciativas, então assim, eu acho que tem esse movimento começando a acontecer, ele deve se acentuar cada vez mais e consequentemente também os indicadores de inovação, que à medida que as empresas vão amadurecendo e evoluindo no contexto da inovação, esses indicadores eles vão subindo um pouco mais o degrau, então antes você tinha muita necessidade, muita pressão para se discutir inovação e etc, se produzir inovação, mas qual era o link que isso trazia no final do dia, e aí a gente brinca muito que assim, inovação boa é inovação que paga boleto, inovação que emite nota, então tem que se produzir inovação, mas tem que gerar resultado, só que quando você faz uma correlação com essa pressão do resultado do curto prazo, do bônus e etc, você acaba esquecendo a visão de futuro e se você esquecer a visão de futuro você vai resolver o problema do curto prazo mas você vai matar a empresa amanhã, então eu acho que aí entra um pouco do contexto que a fundação conhece muito bem, que é o contexto da ambidestria corporativa, onde a gente vai poder transitar um pouco entre os dois mundos, mas não pode deixar de olhar para essa visão de futuro, então eu arriscaria dizer que esse é um momento crucial para a gente olhar para um processo de transformação ESG e um momento crucial para a gente trazer uma visão mais conectada com a nova economia para dentro dos conselhos das organizações. O Cojo, você falou, o Gil queria inverter a lógica aqui trazendo uma pergunta para nós dois, Gil, está valendo, depois você faz a pergunta, mas é porque você trouxe uma perspectiva importante, eu acho que esse nome transformação digital na minha leitura ele é infeliz, aí é a opinião do Hugo, porque eu acho que tecnologia by the book não é fim para nada, a gente já cansou de falar isso em fóruns que a gente sempre está junto, tecnologia e-mail, suporte para a gente conseguir avançar em agendas interessantes, aí vem aquele back to the basics, quando a gente olha para as empresas de tecnologia e todo mundo está lendo jornal, elas estão perdendo valor, e aí os motivos são vários, queda de venda, queda de publicidade, queda de, ou seja, até por uma questão de expectativa de capital, custo de capital está ficando mais caro, e aí acionista está fazendo pressão para resultado, uma das principais empresas de tecnologia do mundo, sem citar nome, pela primeira vez na história, registra que não, ou seja, que não quer ser a primeira em patentes, porque está mudando a lógica de fazer negócios, aquele modelo centrado em tecnologia e P&D interno, agora é um modelo de inovação mais aberto, baseado em ecossistema. principal evento de tecnologia que vai acontecer na Europa nos próximos dias, porventura hoje eu até escrevi um texto lá para esse evento, colocou lá grandes temas relevantes, um dos mais importantes é a transformação do negócio e o segundo, humanidades. Gente, como é que a gente vai fazer transformação do negócio com tanta pressão nas empresas? Que tipo de direcionamento que a gente teria que sugerir ou que vocês refletem um preceito mais até filosófico que eu acho que é importante para esses temas, em qual o guideline que vocês têm tanto discutido nos eventos que vocês participam, nas reuniões que vocês participam sobre essa sopinha de letras que eu falei aqui agora e o que você fala, Gil? Como combinar tecnologia, inovação, pressão econômica, social, que foi a pergunta que eu quis fazer e pressões ambientais, ou seja, como é que a gente reorganizaria dessas agendas e dos nossos negócios para uma pauta um pouco mais humanizada, se eu pudesse falar? O que você diz, Gil? O ponto principal, Hugo, é que eu acho que primeiro a gente tem que entender que a era digital já acabou. As pessoas falam assim, ah, mas puxa, é assim, para algumas gerações o digital e o real é tão claro do que, então assim, quando a gente já tem três gerações que o digital não significa nada, se você perguntar para a sua filha, o digital, ela fala, ah, faz parte da minha vida, ela nasceu com aquilo. Para a minha geração do cojo, acho que é um pouco do que nascemos ali esperando o Mandique ali ligar, fazer os tons, tudo bem, era uma outra geração, então essa era, digital já acabou. O outro ponto, as pessoas, elas vão ter que entender que tudo que elas aprenderam para o século passado não estão cabendo mais nesse século. E aí eu vou pegar um ponto aqui que é importante, que eu estou bastante abismado. Existe uma ordem de advogados de um estado específico nos Estados Unidos que está processando o criador de uma inteligência artificial advogada. Ele ofereceu para uma pessoa que levou uma multa de excesso de velocidade, o julgamento será dia 22 de fevereiro e ele disponibilizou gratuito a sua inteligência artificial. A sua inteligência artificial leu 22, 2 milhões de casos similares para fazer a sua defesa. e aí como é pequenas causas ele ia entrar com o celular que ia falando para ele no fone o que ele tinha que responder para o juiz. O juiz aceitou, só que a ordem dos advogados falou assim, se você realmente ceder isso, a gente está ameaçando você em processos que daria até seis anos de cadeia para ele. Aí esse profissional de tecnologia falou, opa, espera aí, vamos conversar aqui porque eu não vou correr esse risco. Mas pessoal, se a gente for ver o que está acontecendo, foi o que os taxistas fizeram quando veio o Uber, o Uber, onde eu preferi falar. Foi o que aconteceu com a lei de 200 anos atrás que era a lei da bandeira vermelha, que era, a indústria de trens fez uma lei que se você tivesse um carro entre 1860 e 1890 você tinha que ter três funcionários, o foguista que era o bombeiro, o maquinista que era o que dirigia e tinha que ter um homem, literalmente um homem que ficava a dois metros à frente do carro com a bandeira vermelha sinalizando que tinha vindo um monstro. Aquela lei não foi feita para que você fizesse, defendesse as pessoas e o pedestre. Aquela lei foi para defender um lobby que era da indústria de trens e todo mundo quebrou no final da indústria de trens que fez essa lei. Então olha só o mundo que a gente está vivendo. A gente está tentando reagir pela realidade que está à nossa frente. E aí, respondendo diretamente a sua pergunta, nós temos que entender, especialmente os que estão na gestão das empresas, que tudo o que eles aprenderam em escolas de negócios na sua vida como gestores nesses últimos 30, 40 anos, trouxe eles até aqui. Mas a partir daqui vai ter que fazer novos aprendizados. E aí a gente faz o nosso merchan, vem para a trilha de transformação digital. Eu vou trabalhar com você, Gil, eu prometo. Gil, o Gil não deixou a veia marqueteira para trás, né, Gil? Não, não, não. Depois, para quem não sabe, pesquise o currículo do Gil que vocês vão saber o que é uma veia marqueteira. Mas vamos lá, Gil. Assim, a gente... Queria responder essa questão, mas fazer um paralelo também com a primeira fala ali do Gil, né, que começou a trazer aquela visão dos animais que estão retornando aí da extinção e tal, né? A gente está saindo de uma era por volta de 2000 aqui, de uma década de 2020, para entrar numa década de 2030, onde a gente está transitando do Infotec para uma visão de Biotec. As previsões aí aqui em 2030, a gente já começa a entrar numa era de Biotec, o nível de evolução da Biotecnologia esteja bem mais avançado do que está hoje, e aí a gente acaba entrando ali num contexto de singularidade que é a fusão entre homem e máquina, né, de fato. Então, para a gente poder chegar nesse contexto, chegar nesse movimento, né, a gente tem que, invariavelmente, que passar por algumas questões que estão relacionadas ao humanismo digital. Então, cada vez mais os comportamentos, os aspectos do ser humano serão trazidos para dentro da tecnologia, a tecnologia cada vez mais vai estar falando numa linguagem mais humanística possível, entregando o valor cada vez mais avançado para o ser humano também nesse sentido, né. Então, se a gente traçar um paralelo dessa visão um pouco mais utópica de futuro para uma realidade mais concreta aqui hoje, a gente já está vendo isso acontecer de forma já avançada, né, então você pega os exemplos aí de inteligência artificial como o que está no mainstream agora, você pega situações mais corporativas aqui hoje, a gente olha muito para o crescimento que está tendo no contexto das soluções de no-code, low-code, por exemplo, né, o que significa isso na prática? Significa que você está entrando num nível de desmistificação da tecnologia que você não precisa mais ser um especialista super certificado para você operar uma codificação de altíssima complexidade, porque ela foi facilitada para você ter esse desenvolvimento. Então, de novo, a gente acaba voltando naquela conversa que eu coloquei um pouco atrás aqui, que é a fundação. A partir do momento que você tem essa fundação, que você consegue hoje, por exemplo, disponibilizar soluções tecnológicas, que você coloca na mão das áreas de negócios, das áreas de marketing, etc., e as pessoas conseguem quase que intuitivamente fazer uso dessa tecnologia com uma velocidade maior, você consegue também entregar mais valor para o mercado. E quanto mais você desmistifica esse processo, quanto mais você facilita o uso dessas tecnologias, mais você está capacitando as pessoas a usar uma parte que a tecnologia não consegue utilizar, que é o pensamento complexo que a gente consegue ter como ser humano para resolver problemas maiores. Então, eu acho que é uma mistura dessa mutação que vem acontecendo para poder evoluir um pouco nesse sentido. Você pega, por exemplo, o Gartner aponta aí que 50% do custo da transformação digital está relacionado à integração entre sistemas, entre sistemas legados e novas tecnologias. Poxa, 50% é um valor muito considerável. Então, você tem soluções hoje que são especializadas em fazer a integração e a facilitação entre sistemas está revolucionando o mercado com um processo muito simples de implantação. Então, você abstrai toda a complexidade de uma série de sistemas, de uma série de linguagens extremamente específicas para um processo no-code, low-code, simples de implementar. Então, isso está acontecendo muito forte também. Então, é só para trazer um pouco, tangibilizar um pouco a realidade de mercado que a gente está vivendo hoje, mas eu acho que a partir desses movimentos, dessas fundações, que a gente consegue começar a exercitar cada vez mais a criatividade e a capacidade de chegar num movimento muito mais rápido, muito mais intenso do que a gente vive hoje. E aí, consequentemente, os líderes de amanhã são os líderes que são nativos digitais. Então, acho que o Gil foi muito feliz nesse apontamento. São pessoas que, assim, não tem mais por que a gente discutir transformação digital. Não faz sentido para eles, não faz sentido para o mercado. Ou seja, a turma tem que voltar para o banco escolar e estudar, com todo respeito, sem entrar em nada de agenda aqui da Fundação por um minuto. Estudar, porque não dá mais para ficar com esse discurso de negação, como eu tenho visto, em várias lideranças por aí afora. Lideranças. Assunto de tecnologia do diretor de tecnologia, assunto de inovação do cara do P&D. se a gente não tiver uma agenda mais cross-áreas, para não ficar falando em inglês aqui, acho que a gente vai ter sérios problemas. Agora, deixa eu só... Gil, eu sei que você está ávido, deixa eu ser um pouquinho capitalista aqui, até porque eu estou lendo aqui os comentários do Fábio. O Fábio Ban está trazendo a perspectiva do humanismo digital, está trazendo a perspectiva do quanto a gente vai trabalhar com geração de riqueza. Nós três aqui trabalhamos, além da veia de professores, a gente trabalha ou atuando em projetos ou, no caso do próprio Cojo, aqui numa companhia de muita expressão nacional e internacional. Ou seja, toda companhia tem custo de capital. E até onde eu sei, dinheiro não tem paciência. Custo de capital está ficando caro. Quando a gente fala em ter uma reunião de conselho, como vocês falaram aqui agora, eu não conheço nenhum conselheiro que quer ver evaluation para daqui a 50 anos sem empatar a evaluation lá com o comitê fiscal e de riscos, né? Como é que aterriza isso tudo, gente? Pelo amor de Deus, eu não quero ficar falando aqui porque senão eu entro na minha veia de todo santo dia. Como é que eu aterrizo o assunto da transformação digital, não lá no futuro agora? Em competências, em ações, numa agenda, para essa turma conseguir entender. Se eu pudesse dar um spoiler, eu costumo dizer que, às vezes, o melhor linguajar que a gente pode ter sobre digital é conseguir convencer não só o presidente, mas o diretor financeiro que está com a chave do cofre, né? Para fazer investimentos. Como é que vocês têm sentido dessa dor e dado o encaminhamento de todo santo dia de vocês? Agora, deixo o livro para quem quiser responder primeiro. Então, vai o Cojo agora, vamos ser. Ele é nosso convidado. Eu acho que, eu acho que, assim, a gente tem cada vez mais as empresas olhando para o real valor que aquelas soluções estão entregando para o consumidor. Então, cada vez mais, cada centavo que é aplicado, ele está se olhando ali para que tipo de valor eu estou entregando para esse consumidor. Pode ser um valor tangível de retorno direto ali ou pode ser um valor de engajamento, de relacionamento, etc., que vai abrir outras oportunidades. Mas, hoje, quando você pega, não preciso nem ir muito longe, mas quando você pega soluções como essas que eu acabei de comentar, são soluções que elas entregam, elas colocam na mão do consumidor da tecnologia, o cara que está usando, de fato, a tecnologia, a capacidade dele tomar decisões, ou seja, você empodera essas áreas a elas tomarem as decisões, a elas decidirem o que elas vão fazer de uso com aquela tecnologia, você automaticamente está desonerando a necessidade de ter uma equipe gigantesca de TI ali para suportar aquela solução ou para ficar resolvendo o problema. Então, você pega o cara que utiliza uma solução de BI, por exemplo, ele pode, ele mesmo, montar os gráficos e definir a forma como ele quer enxergar aquilo. Você pega uma solução de revisão de processo, as pessoas podem imputar isso diretamente na plataforma e fazer uso disso. Você pega a aplicação, por exemplo, de inteligência artificial artificial com soluções de linguagem natural para responder social ou para responder um saque, um contact center. Você reduz o volume de pessoas no contact center ou você entrega mais valor para as pessoas que estão operando na ponta porque a inteligência artificial já endereça isso de maneira mais efetiva e traz... Então, assim, a aplicação tecnológica, resumidamente, ela traz valor. Ela traz valor para a empresa, traz valor para as pessoas e traz valor para a sociedade de alguma forma. O que a gente tem que começar a utilizar e olhar cada vez mais é através de um plano estratégico muito claro qual que é a capacidade que eu estou tendo de investimento, aonde estão os meus gargalos e com essa visão de futuro eu conseguir antecipar algumas coisas. Então, você conseguir fazer uma leitura nesse sentido de previsibilidade do futuro, não que você vai visualizar, mas que você vai conseguir construir alguns caminhos e você trazer aplicações de tecnologia para gerar eficiência e resultados na ponta, quanto mais você faz isso e mais você transfere as pessoas para que elas tenham um aprendizado de soluções novas, um aprendizado de novas culturas, de soft skills, de uma série de coisas relacionadas à inovação, elas vão conseguir contribuir cada vez mais para aí sim trabalhar uma linha de uma sociedade mais justa, uma sociedade preocupada com o seu meio ambiente e assim por diante. Então, acho que a gente está transitando para isso. Eu não vejo isso acontecer sem uma definição clara de planejamento estratégico, uma visão de futuro e apostas e renúncias. não tem jeito, não dá para ganhar todas, você vai ter que apostar em alguma coisa, vai ter que renunciar em alguma coisa. Até fica melhor planejamento estratégico às vezes é conseguir falar não, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tem que ter essas renúncias. Professor Gil Jardelli, it's your time, como você fala comigo. até tossir aqui. Alguém lá em cima falou, professor Hugo, que como convencer as lideranças sobre a importância da transformação digital, da inovação, da tecnologia. Eu posso assegurar que 99% dos casos já estão sabendo da importância disso, mas eu escutei de vários C-levels algo parecido como eu sei que tem que mudar, eu sei que eu preciso olhar para tudo isso, mas o meu acordo com o meu conselho e o meu mandato de dois anos e meio é para eu fazer isso daqui, então eu não tenho tempo para fazer essa mudança. Eu vou ser a âncora por enquanto porque eu tenho outras coisas que eu combinei com o conselho. E aí eu acho que a gente volta para o conselho também. Se a gente pegar empresas, qualquer empresa, eu analisei muitas delas, antes como você investia em uma empresa, se ela tivesse eficiência financeira e eficiência produtiva. E era esse o caminho do conselho de ajudar sobre eficiência produtiva e eficiência financeira. Só que agora aqueles que não tiveram a eficiência da inovação, do pensamento de futuro e da transformação digital estão ficando para fora. Então não é só mais duas eficiências, produtiva e financeira, é a eficiência da inovação. Porque se não, a gente vai ver o que aconteceu em 2008, quando teve o problema da crise de imóveis ali nos Estados Unidos. se pagou bônus gigantescos para executivos em 2007, 2008, aquela grande maioria das empresas não existiam mais. Ou agora, até no caso das americanas, não estamos julgando, só colocando os fatos. Ano passado, pagaram bônus gigantescos e esse ano está vivendo aquela crise ali. Nem vamos entrar no cerne, mas precisamos pensar também sobre essa eficiência da inovação, da transformação digital e dos estudos do futuro. Você está falando uma coisa que me chama a atenção, e eu vou tentar ser bem objetivo aqui por uma questão de tempo, né? Conversa boa passa rápido, né? Eu tenho 51 minutos. Porque eu não consigo desassociar, tá certo, português? Desmembrar, melhor. Assuntos de tecnologia dos temas da inovação. Porque, no fundo, inovação tecnológica, braço da inovação de uma forma geral. E na minha humilde cabeça, quando a gente fala de inovação, eu sempre penso numa esteira, numa linha, né? Ou seja, inovação começa com P&D. Eu acho que a gente tem que, sim, fazer investimento em P&D, ainda mais a depender da característica da empresa, né? Se for intensiva em assuntos de tecnologia, setor de saúde, setor de fármaco, até mesmo setor de tecnologia, passando por aceleração, incubação, JV, quem sabe CVC, que é investimento corporativo nesses temas, necessariamente M&A. E isso traz uma perspectiva importante de uma leitura de ecossistema. Ou seja, eu não consigo pensar em inovação e tecnologia, ainda mais nesse sistema sentado numa bancada, pensando só no P&D clássico, se eu não tiver conexão com o mercado. Vocês estão vendo as empresas, de alguma forma geral, discutindo inovação aberta? Aliás, até não queria ficar explorando muito isso, o Impulso, que é o nosso programa, trata disso, porque, porventura, a gente faz no ecossistema português, né? E quanta coisa interessante que é discutida lá com a turma para a tecnologia. Em síntese, vocês acham que as empresas têm esse grau real de abertura para fazer parceria, para fazer cooperação, para escutar parceiros potenciais para avançar com inovação e tecnologia? Quer começar, Gil? Vai lá, Gil. Pronto, pronto, pronto. Para o ícone. Eu acho que tem um ponto. se fala muito inovação aberta, mas na hora que você vai ver o trabalho, a gente está vivendo, primeiro, que é ter uma realidade à nossa frente de uma provável crise global em 2023. Tudo está se formando para essa grande tempestade. Segundo, pelo advento da tecnologia, de tudo que está havendo, está todo mundo com medo do desemprego tecnológico. E a inovação aberta, para a gente ser muito honesto, ela só acontece quando você tem todos os pares realmente muito seguros do que estão fazendo. E hoje a gente está vivendo em uma sociedade da insegurança. Então, eu vejo muitas empresas sendo bem transparentes que se fala muito de inovação aberta, cria departamento, mas na hora que ele vai aplicar, dentro de casa estão ali aquelas empresas de departamento. Não estou falando nem de departamento no sentido diário, de silos, de esse é meu silo, eu cuido disso, isso é meu, eu não abro os dados. Eu vou falar aqui de coisas que vêm antes da inovação aberta. Você vai fazer um projeto de inteligência artificial numa empresa, você não consegue hoje porque, cada área quer segurar seu dado. E eu acho que também é um pouco do que foi a educação para executivos até um tempo atrás, que era assim, você tem informação, guarde para você. Quanto mais informação, mais poder. E aí, não é mais área da informação, é área do conhecimento. Então, a informação, você pergunta ali para o chat GPT, ele te fala o que você quiser na nuance dele. Então, a gente vai ter que mudar isso. Eu acho que esse é o problema da inovação. Eu sou um fã da inovação aberta, acho que tem projeto, mas eu não vejo as grandes instituições preparadas. Bons discursos, mas é igual o Greenwash. Até para não ser muito polêmico, passando para você, Cojo, eu tenho visto muita companhia que trabalha com inovação aberta, mas em relação com a startup, em relação de fornecedor cliente, vai ter um certo cuidado com isso também. Sem gerar o meu teor ácido aqui na minha análise. Cojo, eu tenho percebido um movimento crescente no sentido da inovação aberta, mas acho que ele ainda está engatinhando, está começando ainda num movimento bem incipiente. As empresas vêm investindo cada vez mais, elas estão percebendo a importância disso. Tem algumas empresas que estão fazendo isso de uma maneira um pouco mais avançada. a gente tem um grupo aqui no Brasil que vem fazendo um trabalho interessante no sentido de criar os movimentos de Corporate Venture Capital dentro das organizações. Isso, consequentemente, traz um pouco do movimento de Open Innovation, mas eu acho que a gente ainda está numa fase que a colaboração de empresas do mesmo setor, que são competitivos diretos ali, eu acho que isso está bem distante ainda, mas quando você tem empresas que não concorrem diretamente, mas elas acabam colaborando, é quase que um JV, um JV diferente, um JV colaborativo, vamos dizer assim. Então, elas acabam participando um pouco mais, você consegue ver aí, percebe alguns casos com esse movimento no mercado. Mas, eu acho que ainda está muito naquela linha de você trazer o laboratório da inovação aberta para você manter mais ou menos dentro da sua cerca aquelas inovações que vão surgir ali e você não seja disruptado. Então, eu acho que a inovação aberta em si ela ainda deve passar por um movimento de evolução importante no mercado, onde, a partir do momento que a gente começa a ter os cases mais estruturados de empresas que realmente abriram novos mercados, que trouxeram valor para ambas as companhias que estivessem ali envolvidas, sejam elas startups ou outras organizações que estão envolvidas. E a gente consegue ver valor na ponta, de fato, isso vai acontecendo. Então, eu acho que tem aí uma resistência de proteção, e isso vem muito pela história e pela visão industrializada que a gente tem de pós-guerra e tudo mais, de defesa, mas a gente está de fato entrando cada vez mais numa mudança de era onde esse movimento da colaboração, da inovação, da disrupção, etc., ela força naturalmente as empresas e os executivos a repensar a forma de atuação. Então, acho que talvez alguns mercados com algumas forças como o Covid, por exemplo, que força as empresas a ter que trabalhar junto para achar uma solução possa ser um caminho. Mas se a gente olhar para o capitalismo clássico, tradicional, ainda está distante. Muito bem, gente. Como eu escrevi mais cedo para vocês, toda conversa que é boa passa rápido, e mais cedo a gente estava falando disso, conversa boa passa rápido, praticamente uma hora aqui conversando, para a gente poder fechar aquele pequeno recado paroquial que eu sempre falo. Se vocês estivessem do lado de lá escutando dois professores ou três professores ou especialistas falando, o que vocês esperariam desses três professores enquanto dicas? Ou seja, cada vez mais surfar nessa onda da transformação digital, da agenda da inovação futura e presente, o que eu deveria fazer? Naquele teaser, assim, de no máximo um minuto, o professor Gil Jardelli depois cojo para a gente poder fechar aqui no horário. E que dicas que cada um de nós aqui que a gente deveria ter na ponta do lápis para buscar ser especialista nesses assuntos? A transformação e a inovação digital ela é empírica. Fazer, acertar, fazer novamente. E aí nós temos que ter muito claro uma cultura, eu não estou falando de que ela pode ter acertos. e às vezes eu vejo que durante muito tempo a gente preparou os super-executivos e os super-executivas, super-mãs e Mulheres Maravilhas que eram perfeitos. E a gente vai ter que tirar um pouquinho disso que vai ter que fazer acertos, é um caminho, é uma viagem longa, precisa de muita, precisa aprender a fazer política, política no sentido corporativo, de convencer seus pares, não dá para ser igual a baixo. então o ser empírico, ter o melhor do que é o ser humano do fazer política, e aí a inovação não é toda história, mas é uma grande história e aproveitem essa era fantástica de mudanças. Muito obrigado, Gil. Cojo. Muito bom. Eu confesso que eu fiquei aqui refletindo nesses 30 segundos sobre o que eu, se eu estivesse do outro lado hoje, eu já estive do outro lado várias vezes e constantemente estou do outro lado porque eu sou um consumidor de informação voraz, eu gostaria de ouvir que essas pessoas elas dessem um pouco mais de acesso às outras. Então, às vezes quando a gente está assistindo um webinar ou vendo algum especialista falando, etc., a gente fica encantado com aquilo que eles estão falando, mas a gente não consegue ter acesso àquilo, porque fica um distanciamento muito grande, assim, puta, eu vi o cara agora, mas e aí, como é que eu faço para falar? Então, eu não queria só deixar como recado, mas queria provocar aqui e execução prática do negócio, assim, estou à disposição, quem quiser trocar ideia sobre o assunto, me encontre no LinkedIn, me procure, terei um prazer enorme de me mentorar, de ajudar, de apoiar, de transferir conhecimento e conectar pessoas aí, eu acho que o Brasil precisa muito disso, de pessoas olhando na mesma direção e caminhando em direção ao futuro melhor. Para poder fechar, curso, tanto você quanto o Gil, vocês trouxeram uma frase aqui na minha cabeça que remete muito ao tema como um todo que a gente discutiu aqui, De novo, tecnologia não é fim para nada, é meio, mas, fundamentalmente, eu passei um período numa escola americana e eu já usei até dessa frase uma vez, Gil, e eu vou repetir aqui hoje, que eu aprendi de um dos principais especialistas em tecnologia lá do MIT, a maior capacidade para inovar, entre aspas, a maior capacidade para inovar advém da nossa generosidade e também capacidade para cooperar, que a gente seja um pouquinho mais humano, porque eu acho que o planeta está dando sinais, a sociedade está dando sinais, tecnologia é importante, mas eu acho que a gente precisa ter mais dessa conexão entre CPFs, Goucojo, concordo em gênero e número grau com aquilo que você falou, também estou super disponível, Gil, já estou falando por você, também super disponível, porque eu acho que a gente tem que fazer dessas conexões para, no mínimo, pensar um pouquinho diferente. Gente, muitíssimo obrigado a todos, em nome do time aqui, professor Gil Jardelli, professor também, Wagner Cojo, super executivos, ambos, em nome do time da Fundação No Cabral e todos que trabalharam nessa live daqui de hoje, especial time de inovação, marketing, envolvidos, a gente agradece, até a próxima, gente, muito obrigado. Muito obrigado, Gil, prazerzão estar com você de novo. Muito obrigado, prazer, grande abraço, grande abraço, uma honra, uma honra, gente. Até logo. Tchau, tchau.